O Inter está num final de gestão, tem uma eleição, que vai ser uma eleição muito acirrada, muito disputada, e esta eleição, o resultado dela, está, obviamente, atrelado ao resultado do time, em especial na Libertadores da América. A Libertadores pode definir a eleição, o seu vencedor ou o seu principal perdedor. Pois bem, e aí surge a informação do empresário do Everton Ribeiro de que o Inter está se movimentando e abriu as portas para a sua contratação em 2024. Será mesmo? Será que não é um empresário tentando valorizar o seu produto, Baldassio? Pode ser, e tu tem razão. É difícil estabelecer e imaginar algum movimento se não se sabe quem vai ser o presidente para o próximo ano. Embora o clube tenha que se mexer, não possa esperar só o dia 15, a eleição do final do ano, para se mexer em relação à próxima temporada. Movimentos precisam ser feitos. O Everton Ribeiro é um jogador que, se tu não chegar nele agora, alguém vai chegar. Ah, ele está aberto para um pré-contrato, ele não vai ficar no Flamengo. Essa seria uma contratação fabulosa. Não importa que tenha já 34 anos de idade. É um jogador extra, extra, extra classe ao meu sonho de consumo desde 2015 no Internacional. Então, pode-se fazer esse movimento. E outra. Ah, existem dois grupos políticos do Internacional. O da atual gestão e a oposição. Todos muito bem definidos, com as mesmas cabeças. Todo mundo conhece. Meu, se conversa nos bastidores, sabe? Presidente Alessandro Barcelos. Meu, estou tentando aqui ajustar alguma coisa para amarrar o Everton Ribeiro com a gente para o ano que vem. Fala para alguém da oposição. Não, não estamos de acordo. Sei lá, alguma coisa tem sentido. Mas não pode se perder a oportunidade de ter um cara que não é o Everton Ribeiro. Eu acho que isso aí poderia ser viável num jogador jovem, numa promessa. O Inter fosse contratar um jogador que está lá no Bolívar. Tem 19 anos. Uma revelação. Futebol boliviano e tal. Se fizesse isso. Agora, com o Everton Ribeiro, não. Porque quem vai se capitalizar na eleição com a contratação do Everton Ribeiro é o atual presidente. Que a gente sabe que é candidato. E aí a oposição não vai querer fazer acordinho para que ele se capitalize na eleição. Pode ser. E outra coisa. Eu também não sei. O empresário falou claramente que ele tem relacionamento com o Magrão. Não sei se é o Magrão, mas como ele cita para a galera do Revista. O Magrão, existe uma grande possibilidade de ter sido o Magrão até que fez o Magrão. E outra coisa. Eu também não sei se o jogador faria algum movimento agora. Nós temos que ter noção do seguinte. Todos nós, colorados, estamos entusiasmados com a possibilidade de ganhar Libertadores da América. Se classificar com isso para Libertadores no ano que vem. Ter o Mundial de Clubes neste final de ano. O outro Mundial em 2025. A Recopa no começo do ano que vem. Vai ser tudo lindo. Mas pode não ser. O Inter pode não estar nem na Libertadores no próximo ano. O Everton Ribeiro iria para um time que nem a Libertadores no próximo ano vai disputar? Não, mas é. Você? Provavelmente uma opinião um pouco impopular para o momento. Se tu disser que o Everton Ribeiro não serve, eu levanto e eu vou embora. Eu não tenho mais nenhum motivo para estar aqui se tu disser que o Everton Ribeiro não serve. Vou com calma, então. Isso me chamou muito a atenção já no primeiro jogo aqui no Beira Rio entre Inter e Flamengo. E eu acho assim, eu não vou ser definitivo para fazer com que o Baldasso fique aqui no programa. Mas não é à toa que o Everton Ribeiro hoje está mais no banco do que no time do Flamengo. Porque o Flamengo é fantástico, o Ribeiro. O Flamengo tem três craques para cada posição. É óbvio que ele perdeu espaço. O Everton Ribeiro não marca mais ninguém. Não precisa. Aqui no Inter não precisa marcar ninguém. Não marca ninguém. Às vezes me parece um pouco... Sabe aquele trote do cavalo cansado assim, sabe? O cara que tem uma grande habilidade. Everton Ribeiro é um cavalo cansado. O cara chamou o Everton Ribeiro de cavalo cansado. O Everton Ribeiro é melhor que quase todo mundo que joga bola no futebol brasileiro hoje, cara. Eu não estou falando da técnica dele. Eu estou falando da competitividade dele. Que caiu muito. Caiu muito essa temporada. Não é porque todo o time do Flamengo... Só um raciocínio. Não estou sendo definitivo. Talvez não seja porque todo o time do Flamengo caiu e aí ele precisa de novas áreas. Pode ser que o A... Como é que fizeram com o Douglas, né? Ele tem que jogar num ciclo definido. Cara, o Everton Ribeiro não jogou com o Grêmio aqui em Porto Alegre? Não foi um dos melhores em campo? Foi. Quantos meses faz isso Francisco Ribeiro Neto? Nem três. Não faz três meses que o Everton Ribeiro comandou uma orquestra no Beira-Rio contra o teu Grêmio. E tu não lembra disso? Me diz outro jogo. Bom, esse foi o grande jogo do ano do Flamengo. Do Flamengo. Eu só queria dizer que neste programa aqui, em cinco dias, nós dissemos que o Vitão é subestimado e não deve ser titular do Inter. E que o Everton Ribeiro é o cavalo cansado. Eu não tenho mais nada para dizer. Valeu. Obrigado.